Música Falando de muita arde Que roubou a vida inteira Parecia homem de mar Sambarida corredeira Lembrou por toda a parte A polícia brasileira Parecia uma lazar Que carregou água e peneira Um rato de muita arde Sem cair na rato E o malandro pitossete Responda de canibete Vira bico de chaleia Música Era liso igual diabo Não falhava um truque seu Soldado, sargento e carro Na poeira se perdeu Pegou gato pelo rabo E como lebre vendeu Vendeu até o diabo O que na frente apareceu Era um cascavel dos braços O atirado nunca deu Falvado e desumano Embrolhou até cigano E com ele se envolveu A capital de São Paulo O malandro apareceu E tanto marigado A mão no peito bateu Para pisar no meu galo Quero ver quem que nasceu Não vou cair do cavalo Rei dos malandros sou eu Não pode cair do piado Sem comprasse e aprendeu Os delegados só prendem Malandro que não entende E não foi aluno meu Música Vestido de militar Mulher rica consegui Hoje vou me casar Até o padre vai cair Não era flor de cheirar O padre que estava ali Você não é militar Há tempo eu te persegui Aqui nos pés do altar Sua fama vai sumir Você é um malandro otário Eu também não sou ligário Sou delegado freurim Música